E a luz para o fim dessa pandemia de vida, o fim dessa pandemia de vida, então, como você é que estamos na sugestão de ficar aqui perto, quando estamos em oração, entre a noite, a sua profissão, uma concessão de Pai, uma concessão de Senhor, e que é por nós a humildade, Pai do nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, é a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como a nossa de cada dia do Pai hoje, é a doar as nossas ofensas, assim como nós até o nome do Senhor pedido, e não nos deixe que a implicação, não nos livrai-nos do mal. Amém. Quero passar a palavra agora. Amém.